Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu venho aqui pra trazer uma dica de depilação baratinha ou melhor, econômica, né? Que eu acho que vocês vão gostar Eu vou fazer um vídeo bem rapidinho, tá? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês Eu depilo a minha sobrancelha e bulso com cera fria Aquela cera que vem em folhas prontas já, que você esquenta na mão e faz a depilação rapidinho A que eu uso é essa aqui, ó, Vite Tem essas folhinhas assim Aí você vai me dizer, essa daí não é pro rosto, essa é pro corpo Eu sei, essa daqui é pra perna, pra fazer depilação na perna Mas por que que vai ficar baratinho, vai ficar econômico? Ela custa R$12,99 Já tá sem etiqueta de preço aqui Mas essa caixinha com 12 folhas que são, no caso, 6 folhas duplas assim Duplas Ela custa R$12,99 Mas ela dura a vida pra mim Por quê? Porque eu faço o seguinte Pra fazer o bulso Eu corto a largura, mais ou menos, do bulso Esquento na mão Se você não quiser esquentar assim na mão Porque você deve estar pensando aí Essa cera, quando ela esquentar, ela vai começar a derreter e vai sair pelas bordinhas aqui Aí vai grudar na mão Isso acontece mesmo, tá? Só que eu não me importo Se você não quiser que isso aconteça, você pode usar o secador Liga o secador e deixa 4 segundos de cada lado assim Pra derreter E ela não vai ficar quente Ela só vai derreter mesmo, rapidinho Não vai ficar super quente, não Daí você descola e usa como eu vou usar Eu esquento na mão mesmo Porque essa cera já vem bem molinha Então é só esquentar assim rapidinho Daí eu faço assim A pele já tá limpa Eu lavo com sabonete Se você não quiser lavar com sabonete Você pode usar uma estringente Essa é a Valentina Fazendo parte do vídeo O que foi, amor? Tá bom Ela tá com 3 meses E ela resolveu o que eu ia falar Tá falando a língua dela Ninguém entende Mas ela acha que a gente entende E daí eu pego assim A largura do bulso Dou aquela alisadinha básica E ó Puxo Sai bastante pelo Do outro lado A mesma coisa Já que são duas, né Eu uso metade pra cada lado Mesmo esquema Essa sujeirinha que fica De cera Você pode tirar Muito facilmente Com óleo vegetal Eu tiro com óleo de coco Passo um pouquinho De óleo de coco Até sair toda a cera E quando termino de sair Quando eu vejo Que não tá grudando mais Eu passo no sabonetezinho Eu gosto de fazer Duas vezes em algumas partes Aí se sobra Ou até Se ainda tá colando A cera Eu uso até um pouquinho No queixo Assim Às vezes Tem até uns cravinhos Que saem com a cera É muito bom Ai vida Faladeira Sobrancelha Mesmo esquema Pego com a tesourinha Corto mais fina Só que a sobrancelha Tem um segredinho Tá É o seguinte Eu não faço a sobrancelha toda Ó Esquento Não faço a sobrancelha toda Porque eu não quero fazer Uma Cagada Desculpe Perdão Perdão da palavra Na sobrancelha Então eu só faço A parte de cima Aí você vai falar A parte de cima Logo a parte mais perigosa Sim Só que eu tenho Algum controle disso Se você não sabe mesmo Como fazer a sobrancelha Nem tenta Porque você pode estragar a sobrancelha Eu faço só pra tirar O excesso de pelos Eu vou olhar no espelho aqui Pra fazer certinho Eu ponho na parte de cima Sem pegar no desenho Da sobrancelha O que que eu quero fazer aqui Eu quero só tirar O excesso de pelo Que fica Um pouquinho acima Da sobrancelha E na testa Então eu passo E puxo No sentido contrário Do crescimento do pelo Puxei Sai bastante E aí eu faço assim É só pra tirar mesmo O excesso Que suja a testa Sabe aquela sombrinha De pelo Que suja a testa E sai bastante E já fica uma aparência Completamente diferente Fica ótimo E aí eu pego A outra metadinha E faço A outra parte Na verdade Você nem precisa colar Na hora da sobrancelha Você nem precisa colar A faixa toda A fita toda Cola só a parte Que você vai fazer Que no caso aqui Só a metade E a outra metade Que ainda tá colando Da cera Só pra fazer a outra parte Que no caso desce Na minha sobrancelha desce Porque a minha sobrancelha É alta aqui Então eu já desço Essa parte aqui Prontinho Sai bastante pelo Então é isso Aí no meio Eu corto Um outro pedacinho Esquento na mão de novo Na mão é mais rápido Que no secador Eu sou prática Eu faço logo na mão Mas no secador Também funciona E faço aqui no meio Mais uma vez Se você não acha Que vai conseguir Fazer sozinha Se você acha Que vai fazer Uma grande besteira Então nem tenta Porque Sobrancelha É uma parada séria Se você errar Fica horrível Depois E aí sai tudo Valentina Faladeira Pronto Abafando Não vou Eu não vou editar esse vídeo Eu vou deixar A faladeira Vou deixar A faladeira aí No fundo Do meu vídeo Falando Ó Vai ficar bem sujinho Dá pra ver Deixa eu ver se vai focar Fica bem sujinho Ó Grudento Mas isso tudo Vai sair com óleo Vou usar o óleo de coco Então é isso Passou o óleo de coco Você tira a cera O excesso de cera Que fica Mais uma vez Vite Ou qualquer outra Cera em folha Que você quiser comprar E tesoura Que você precisa Só isso Se você gostou do vídeo Clique em gostei Pra me ajudar a divulgar Inscreva-se no meu canal Um beijo E até a próxima Tchau